Vamos começar com o clássico, porquê junto sem acento, porquê separado sem acento, porquê junto com acento e porquê separado, que eu acho uma palhaçada esse negócio de porquê, é tudo a mesma palavra, não sei pra que que tem que ficar usando quatro porquê, mas tem que usar, já que tem que usar usa direito. Porquê junto, usamos o porquê junto para respostas e ele também pode ser invertido pelo pois, sem mudar o sentido da frase. Exemplo, eu não sei português porque eu sou uma anta. Porquê separado sem acento, é usado para fazer pergunta ou então quando esse porquê pode ser substituído por um motivo ou razão. Lembrando também que ele pode ser substituído por qual motivo, sem mudar o sentido da frase. Exemplo, o pequeno jumento gostaria de saber porquê tirou nota baixa, tava no WhatsApp. Porquê junto com acento, é usado quando o porquê tem função de substantivo. Exemplo, se ele é tão idiota, deve ter um porquê. Porque separado com acento, é sempre usado no final da frase. Sabe aquela janelinha que tem no teu banheiro? Aquilo não é vasculhante, é basculante! Comprimento e cumprimento. Comprimento quer dizer extensão, dimensão, tamanho. Comprimento é quando você encontra seu amigo na rua, ô imbecil. Quando você encontra uma pessoa na rua, você não cumprimenta ele. Você tá entendendo? Você cumprimenta! Você cumprimenta! Soar e suar. Soar significa emitir som. E soar é assim, igual eu tô suando aqui, tá? Quando você transpira infeliz, você não soa. Você sua! Sua! Iogurte e iogurte. Não é possível, não é possível que você ainda faia iogurte, tá? A NACI aparece na televisão o dia inteiro falando daquela desgraça, daquela iogurteira top 10. Tu ainda fala iogurte. Que isso, pelo amor de Deus! Vá assistir Sônia Abrão pra você aprender a falar certo. É iogurte. Repete comigo. Iogurte. Comigo e comigo. Aí eu desisto da vida, entendeu? Aí eu desisto porque quem foi o infeliz que começou a falar assim? Não existe comigo, não existe. Não existe. Puta que pariu, quebrei de novo. É comigo! Comigo! Seja e seja. Seja é a forma correta da escrita da palavra. Vem aqui comigo agora, dá sua mãozinha aqui comigo. Vamos juntos conjugar o verbo ser no presente do subjuntivo. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja, que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Cadê o seja? Aí, moço, vê 200 gramas de mortandela aí. Não existe mortandela. Tira esse N daí. Não é mortandela, é morta-dela. Queria mandar um recado pra uma amiga minha maravilhosa que não existe cérebro. É cérebro. Não se diz mendigo. É mendigo. Não existe essa palavra. Xingar se escreve com X. Analfabeto, te xuxa. Meio e meia. Meio é um advérbio que não varia. Então, não é meia. É meio. Meia. Você é calça no pé. Meia. É meia entrada do inferno que você for. Mas é meio. Meio louca. Meio chata. Meio infeliz. É meio... Ah, meu filho. Se você for... Olha. Parece que a minha chama não é. Ainda tem gente que fala perca de tempo. Perca de tempo é um tapa que eu vou dar dentro da tua cara se você continuar falando errado. É perda de tempo. Não se diz estrupo. Se diz estupro. Não é perturbar, não. É perturbar. O que eu disse? Perturbar. E como é que é? Perturbar. O que eu disse? Perturbar. E como é que é? Perturbar. E é muito importante também que você aprenda a conjugar um verbo decentemente. E por todos os santinhos que habitam o céu. Aprenda a interpretar texto. Por tudo que há de mais sagrado nessa vida. Aprende a interpretar texto. Sabe por quê? Ah!